Salve galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal Daniel 025. No vídeo de hoje, estou aqui para desmentir uma baita de uma propaganda enganosa, gente. Pense em uma propaganda enganosa, é esse trem aqui. Jogo de toalhas, últimas peças. Jogo de 8 toalhas super banhão. Por apenas R$ 99,90. Gente, pense em uma porcaria. Pense em uma porca, essas toalhas aqui. Primeiro que, gente, não é a mesma toalha da imagem, ok? A minha mãe comprou e é toalha de rosto. Diz aqui que é toalhas para banho, né? Olha aí. Conjunto de toalhas, 8 peças. Oferta especial somente para hoje. Banho. Um banho. Prazeroso só fica completo se você tiver à disposição um jogo de toalhas macios e confortável. Para secar o corpo. Mentira, 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 mentira. Gente, não é de corpo, é de rosto. Minha mãe comprou e veio 8 toalhas. Além de demorar uma eternidade para chegar, ainda vem toalhas de rosto. Gente, uma baita propaganda enganosa. Não caia na bobeira, assim como minha mãe caiu de comprar esse trem aqui. Esse trem aqui é totalmente falcatruento, beleza? E tá em todos que é vídeo no YouTube, gente. Infelizmente tá aí. É um anúncio. Minha mãe acabou caindo por causa disso. Porque tava num anúncio no YouTube e ela achou que, né? Ela achou, eu também acabei achando que seria uma boa. Afinal de contas, né? Se o YouTube está divulgando, né? Se ele está permitindo divulgar na sua página inicial. É porque o trem vai funcionar. Besta. Acabei caindo de tonto. É tudo mentira. Não tem nada a ver com a foto. Além deles demorarem uma eternidade para entregar. Que eu até achei que tinha sofrido um golpe, né? Até achei que tinha sofrido um golpe. Porque demorou uma eternidade para entregar. E depois que chega, ainda a gente vai ver. Gente, que decepção. Demorou quase um ano para chegar. E quando chega, chega toalhas de rosto. Gente, e ainda o que a gente tinha comprado era mais caro que isso aqui ainda. Podemos dizer, 20 reais mais caro. Porque aqui tá, fez dizer 100 reais, né? Eu paguei 120 na outra. Gente, uma baita de uma porcas, tá? Baita de uma porcas. Não caia nessa aí, tá bom? Não caia nessa aí, gente. Que é uma baita de uma propaganda enganosa. Uma baita de uma propaganda enganosa. Então, gente. Quando vocês verem esse anúncio aí. Olha. Passa de largo, meu filho. Passa de largo. Vai nos vídeos que você tá querendo assistir aí. Esquece esse negócio aí. Se você conjuntou a possibilidade de comprar, não comprem. Não comprem. Porque a gente comprou aqui e se ferrou. Beleza? Estou aqui pra mandar real mesmo. Se ferramos. Porque veio toalhas de rosto. De rosto. Por 120. Ah, vai roubar outro, meu irmão? 120 reais. Uma toalha de rosto. Oito toalhinhas de rosto. Que aqui pra comprar na cidade é 20 reais cada um. Né? 20 reais cada um. Pelo amor de Deus, gente. Que que é isso? Uma baita de uma propaganda enganosa aí. Que tá aí. Tá o olho de todo mundo ver. E quem for trouxa assim como nós de cair. Caiu, filho. Já era. Beleza? Já era. Vamos ver agora como que vai ficar, né? Como que vai ficar se eles vão retirar depois desse vídeo aí. Então, gente. Faz esse vídeo bombar, tá? Faz esse vídeo bombar aí com força. Tá? O nome da loja aqui é loja Berlinetta. Né? Berlinetta. Então, o código do produto é 32, 115, 232. Gente. É uma baita de uma porcas. Tá bom? Não caia nesse golpe. É um golpe sim, galera. Porque a partir do momento que você promete algo e entrega diferente daquilo que você prometeu. Você tá fazendo, aplicando um golpe em quem está lendo. É propaganda enganosa. Isso é crime. Tá? Mas, infelizmente, tá aí pro YouTube inteiro poder ver, né? Não tem nada a ver com uma foto, gente. Gente, não tem nada a ver com uma foto. Essa foto aqui, sim, é de uma toalha de banho. E é por isso que a minha mãe acabou caindo. E eu também acabei caindo. Porque, gente, você olha isso aqui. Não tem como você dizer que não é uma toalha de banho. Não tem como. Não tem como. Olha o que tá aqui no nosso olhar. Infelizmente, é uma baita de uma propaganda enganosa. É pra enganar mesmo. Né? É com má intenção, mesmo que os caras colocam essa miniatura aqui. Né? Coloca essa thumbnail aqui. É como se fosse uma thumbnail, né? Olha a foto do produto, né? Olha aí. Diz aqui que tem devolução grátis. Né? Mas eu tentei. Não responde. Muito difícil de responder. Gente, é uma porca, gente. Não comprem, tá? Jogo de oito toalhas super banhão. Não comprem. É golpe. É propaganda enganosa. Apenas pra pegar o dinheiro e tchau. Olha aí. Se não foi pessoas compradas, foram 5.732 pessoas enganadas. Infelizmente. Porque, gente, na moral. Não tem nada a ver com uma foto. Não tem nada a ver com uma foto. Olha isso. Olha a foto isso aqui, gente. Não é... Não é essa toalha que veio, gente. Não tem nada a ver com essa foto que tá aqui. Olha isso. Olha isso, gente. Ó. Tem nada a ver com uma foto. Nada. Essas pessoas aqui são todas pessoas compradas, gente. Olha. Todas pessoas compradas, meu. Tudo enganação. Olha. Olha isso, gente. Super banhão. De super não tem nada. É uma toalhinha de rosto. Daquelas... Na verdade, não é nem toalha. Vamos falar bem a verdade? É um lenço. Né? É um lenço. Antigamente, se utilizava lenços. É tipo um lenço, gente. É muito pequeno. É muito pequeno. É pra mão mesmo. Não é nem pra rosto. É pra mão. Gente, é muito porcaria. Pense num produto muito porcaria. Essa toalha aqui. Então, gente. Passa longe disso. Quando vocês verem esses anúncios no YouTube, não comprem, tá? Não comprem. Porque é muito ruim. Muito ruim. Péssimo. Péssimo. Péssimo, gente. Produto de péssima qualidade. Não comprem. Que vocês vão estar perdendo dinheiro. E eles vão estar rindo da sua cara. Beleza? Não comprem. Que isso aqui não tem nada a ver com o anunciado. Está anunciando uma coisa, mas está entregando uma coisa totalmente diferente daquilo que está sendo anunciado aqui no site deles, tá? Então, gente. Vai por mim. Não comprem. Que vocês vão perder dinheiro, tá? Compartilha esse vídeo aí. Faça esse vídeo bombar, tá bom? Faz esse vídeo bombar aí pra que mais pessoas fiquem sabendo que isso aí não é confiável. Não é confiável. Demorou uma eternidade pra entregar aqui em casa. E quando chegou, que decepção. Que decepção. Minha mãe ficou triste. Eu fiquei triste, né? Os únicos que ficaram felizes foram esses, podemos dizer assim, golpistas. Porque a partir do momento que você vende algo que você não está anunciando. Ou melhor, que você anuncia algo e não entrega aquilo que você está anunciando. É golpe, gente. É golpe. É errado. É crime. Infelizmente, né? Esses caras aí estão agindo de má fé. E atrapalhando a vida de muitas pessoas de bem. É muita, muita mancada isso aí. E tá aí, gente. Pra todo mundo ver no YouTube. Vocês podem ver aí. Todo que é site do YouTube aí. Tá tendo esse anúncio aí. E tem muita gente caindo. Né? Se não foram pessoas compradas, foram 5.732 enganados até agora. Gente, vamos compartilhar esse vídeo. Vamos acabar com esse site aí, beleza? Não vamos deixar isso continuar do jeito que tá, não. Tá bom, galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa muito like. Se inscreve no canal. Se ainda não for inscrito, demorou? Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal. Daniel 025. Tô indo, né? Tamo junto. É nóis. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui.